Alô, grandão vaqueira, essa é Estouro Papai Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim Joga, tá de pugaçóis We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Vem pra socar, não falei não Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim Joga, tá de pugaçóis Joga, tá de pugaçóis Tamo junto, plateiro Meu parceiro Alivão Design Bora instalar do arte, meu patrão